É de sonho e de pó É de laço e de nó De gibeiro, de ló Dessa vida Cumprida só Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Meu pai foi pião Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Custa de aventura Descasei, joguei Investi, desisti Se a sorte, eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Roma E prece paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo O trem da minha vida O trem da minha vida